Olá, bem-vindos, bem-vindas a essa aula de contato e improvisação pela Fundac e eu sou o professor Pedro Penuela. Então hoje a gente vai continuar esse trabalho com as imagens que geram improvisações, imagens que estimulam o corpo para o movimento. Essas imagens que a gente está trabalhando nesses vídeos foram criadas pelo professor Martin Keogh. São imagens com objetivos específicos que ele foi coletando na trajetória dele, na experiência dele como professor de contato e improvisação. E eu estou escolhendo algumas para estimular então a nossa própria dança, a nossa própria improvisação, a nossa pesquisa de movimento. Eu gosto muito desse trabalho com imagens, eu acho que ele modifica realmente o corpo, eu percebo na minha dança o quanto que trazer uma imagem como um recurso ajuda muito. E o que eu estou chamando de imagem é, não é necessariamente uma figura que você vê, que você imprime uma foto, é uma imagem visualizada, né? E é uma imagem geralmente poética, assim, e que você traz como um estado, como algo que te ajuda a acessar uma certa forma de ser e de se mover e de colocar o corpo no mundo, no espaço, né? Então o que a gente está chamando de imagem é uma... não vou mostrar as imagens aqui, eu só vou falar e você vai visualizar e vai deixar isso transformar o seu corpo. Talvez seja estranho, mas é... fazendo vai ficando bem claro, tá? Então vamos para a prática. A primeira imagem que a gente vai trabalhar hoje é Você é o Rio Amazonas. O Martin Kiyog propõe essa imagem para aumentar o bem-estar. É uma coisa que eu estava precisando nesse dia, então eu começo com essa imagem. Talvez você também esteja precisando aí de um estímulo para o seu bem-estar, né? Então isso no meu corpo gera uma dança mais lenta, um movimento mais denso, ondulações como as da água. Eu fiquei muito pensando nas diferenças do Rio Amazonas, né? Então, alguns momentos que ele flui mais lento, outros que ele deve fluir bem rápido. O fato de que ele é um rio muito, muito profundo, tem mais de 100 metros de profundidade, né? Então, vai vendo o que essa imagem causa no seu corpo, vai vendo o que essa imaginação sobre o Rio Amazonas vai gerando. Você não precisa imitar o Rio Amazonas. A ideia não é que você imite as imagens. É que você traga a qualidade dessa imagem para a sua dança, para o seu movimento e para o seu estado. Não precisa fazer mímica. Você vai dançar do seu jeito. Você pode dançar axé, qualquer coisa, na verdade. A imagem pode ajudar qualquer tipo de dança, até uma técnica, até um dia que você vai dançar balé. Faz muita diferença você dançar aqueles movimentos, mesmo coreografados, a partir de uma imagem. Então, essa é a ideia. Terminei agora a primeira imagem e a gente vai então para a segunda imagem. A segunda imagem que a gente vai trabalhar hoje é Suas costelas são dedos. O Martin pensa que essa imagem ajuda a aumentar a sensibilidade, né? Então, é como se você nas costelas tivesse essa mesma sensibilidade dos dedos e essa mesma mobilidade das mãos dos dedos, né? Então, suas costelas são dedos. No meu corpo isso gera um tipo de dança, né? Bastante movimento dessa região torácica, das costelas. Pode ser que no seu corpo gere outras coisas. O que eu estou fazendo aqui não é um modelo, mas você pode assistir para se inspirar, para ver como que eu me relaciono com a imagem. E o importante é você fazer a sua dança se relacionando com essa imagem também. O que eu estou fazendo aqui? A minha improvisação ficou mais longa do que vai aparecer aqui no vídeo. Eu vou cortar antes. Então, eu já vou finalizando aqui a segunda imagem. Se você quiser, você pode pausar e continuar investigando ainda ela antes de ir para a próxima. Eu fiquei mais tempo fazendo essa dança antes de ir para a próxima. Então, eu vou finalizando aqui. Vai também finalizando, se você quiser, a sua. E a gente vai para a terceira imagem de hoje. A terceira imagem de hoje é massa de panqueca derramando na frigideira e se espalhando pela frigideira. Então, é essa imagem de um líquido mais viscoso, mas que é um líquido que flui na direção da gravidade, flui para baixo. Então, essa massa de panqueca caindo e derramando na frigideira. Para mim, isso gera um corpo bem pronto para se relacionar com o chão. Esse, inclusive, é o objetivo da imagem para o Martin Kiyog. Aumentar a nossa relação com o chão, que é um elemento muito, muito importante para a dança de contato e improvisação. Poder gostar de se mover perto do chão, usar o chão sempre para se apoiar, mesmo quando você está em pé, você está empurrando o chão, você está com muita consciência sensível de onde está o chão, da sua relação com o chão e com a gravidade. Então, essa imagem ajuda a trabalhar tudo isso. Então, é a massa de panqueca derramando pela frigideira, se espalhando pela frigideira. Faz, então, a sua improvisação, a sua pesquisa a partir dessa imagem. Faz, então, a sua improvisação, a sua avaliação, a sua avaliação, a sua avaliação, a sua avaliação. E vai finalizar. E vai finalizando, né? Eu vou também cortar o vídeo. A minha improvisação também ficou maior do que esse tempo que vai aparecer aqui. E você vai, então, pode pausar, continuar ou finalizar agora, para a gente ir para a nossa quarta e última imagem de hoje. E a quarta imagem, então, é a gravidade está te dando suporte desde todas as direções. Eu gostei muito dessa imagem, foi bem interessante para mim. É a ideia, né? É a imaginação de que tem gravidade em todas as direções. E não só para baixo, não só na direção do chão. Como se eu também estivesse sendo puxado para cima, para os lados, para todas as direções. Então, percebe, né? O que isso muda na sua dança? O que isso faz no seu movimento? Essa ideia, essa imagem de que a gravidade está em todas as direções. A gravidade está em todas as direções. A gravidade está em todas as direções. E vai finalizando essa nossa última imagem de hoje. Você pode pausar o vídeo também e ficar o tempo que você quiser, sempre, né? Ou ir finalizando agora, tal como eu vou fazer. Vou cortar aqui o meu vídeo, que também foi mais longo. Todas as imagens, para mim, são bem instigantes. Então, às vezes, geram improvisações longas. Faz no tempo que você se interessar por cada imagem. Então, essa foi a nossa prática de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham praticado também. E até a próxima!